O deputado Bruno Souza, do Partido Novo, voltou a ocupar a tribuna do Parlamento para denunciar a utilização do avião-ambulância do Corpo de Bombeiros Militar, Arcanjo 6, pelo governador do Estado. Em seu discurso, o parlamentar disse que o Arcanjo 6 é a única aeronave-ambulância em operação de Santa Catarina capacitada para atender emergências e que o transporte de políticos e autoridades é indevido. O parlamentar falou sobre o caso de uma criança de lajes que precisou de transporte de emergência no dia 12 de janeiro, mas teve o pedido médico negado pela corporação por falta de aeronave. O governador do Estado tem usado repetidamente o Arcanjo 6, uma ambulância, para fins políticos, partidários, para inaugurar obras, para visitar cidades, enfim, tirando o Arcanjo 6 da destinação ao qual ele foi contratado, atender a saúde do catarinense.